E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 no modo Mutation. Então aqui tem uns dois Mutations que um deles é que vai surgir assim alguns robôs invulneráveis que eles só vão sossegar depois que matar uma certa quantidade de tropas. E dois, as unidades e as estruturas terão um campo de visão reduzidos, tá? Então vamos aqui o Mutation no mapa Chain of Ascension. Eu particularmente falando, eu odeio fazer este mapa. É, eu não gosto muito pois acho muita chateação. Tem um, você tem que ficar mandando tropas pra um herói que vai ter assim uma batalha entre, uma batalha épica entre dois heróis. Eles só vencem se você colocar a sua e a tropa do seu companheiro junto. É lógico que nesse meio tempo vai vir vários ataques com, um grupo de ataques com algumas tropas bem ferradas. Então assim, você tem que ficar movendo suas tropas pra lá pra cá, pra você fazer a expansão também, demorou um pouco, vem ataque. Ah, que não tem base assim efetivamente do inimigo. Tem algumas construções assim meia boca, né? Então, é, eu não gosto muito desse mapa. Toda vez que, é lógico, quando eu jogo assim o modo cooperativo, eu coloco assim mapa no modo randômico. Pois, você jogando no modo aleatório, ou randômico, você consegue ganhar acho que 25% a mais de experiência, né? Então eu faço isso. Aí quando cai nesse mapa, que é o Chain of Ascension, eu falo pro cara Ah, foi mal, mas eu odeio esse mapa e acabo abandonando o cara, né? Então, é basicamente isso que eu fazia nesse mapa. Por ser motivation, vocês sabem, né? Que em vez de 3 hatcheries, no total eu acabo fazendo 4 hatcheries pra ter uma alta produção de tropas. Mas o resto assim é tudo igual, é você fazer 14 de peão, o máximo. Aí você faz a piscininha pra destravar os Zerglings. Um negócio pra você fazer os upgrades, o outro pra fazer os banning, que são os bombas kamikazes terrestres. Você coloca o atalho pra ele colocar bem assim, ele ficar bem na entrada da sua base, pois se vier inimigo, ele vai sair atacando. Então, essa é a estratégia. Depois você faz mais um hatchery pra aumentar a produção de soldados. Faz, é lógico, o upgrade do seu hatchery pra nível 2. E quando ele estiver completo, você faz um outro estrutura avançada que vai estar liberando as tropas aéreas. Então, o Zagara é simples, vocês já viram inúmeras vezes eu jogar com a Zagara. Então, não tem assim tanto mistério. Aí, eu tô fazendo aqui a Sforginet, que destrava as tropas aéreas. Aí, eu vou fazer mais um hatchery pra ter três mais ou menos. E depois, eu vou juntar um pouco mais de dinheiro e destravar o nível 3 do hatchery. Pra destravar, assim, todos os upgrades de arma, de escudo e por aí vai. Esse mapa, eu acredito que não é necessário você fazer defesas. Eu acredito que só com tropas você já consegue dar as contas do ataque. Aí, tá vindo aqui um ataque de inimigo. Deixa eu ajudar o meu colega. Não, ele conseguiu segurar, então... Beleza. Aí, geralmente, eu faço mais estruturas de upgrade de arma, essas coisas, pois... Agiliza pra você fazer os upgrades, né? Em vez de ter um, vai ser duas estruturas que vão fazer isso. Mas, como esse mapa é, teoricamente, um mapa até que rápido, Então, não dá tempo de você evoluir tudo. Então, é uma perda de tempo. Você só faz os upgrades essenciais. Tá vindo ataque e os meus... Minhas bombas kamikazes terrestres estão fazendo... A sua tarefa. Aí, eu vou fazer aqui destruição. A gente tem até aqui um campo de visão... Aí, tem que ter um pouco limitado, conforme o mutation. Aí, tem esse robô aqui, que é... O bicho é invulnerável. E aparece kill 4 barra 5. Então, ele só sossega depois que matar... 5 das minhas tropas. Então, é lógico. E depois, vai aumentando pra 10, 15, 20 e por aí vai. Aí, já vem assim o primeiro... O primeiro grupo de inimigos overpower. Então, o campo de visão, assim, é muito reduzido. Isso acaba chateando um pouco. Aí, vou soltar aqui os banning da Zagara. E acabou matando todas as minhas tropas. O filho da mãe, o cara me abandonou sozinho. Filha da mãe. Maldito. O filho da mãe. Mas beleza, eu consegui sobreviver. Mas é o filho da mãe. Agora, vamos fazer aqui a expansão da nossa base. E o cara também, nem pra estender, né, aquele campo de drones pra minha base. Assim, meio que agiliza as minhas tropas. Mas é filho da mãe egoísta. Deixa eu focar aqui na minha base secundária. Cadê o peão? Tá vindo aí. Vamos fazer mais um hatchery. Aí, seria o nosso quarto hatchery. Eu vou pegar um peão aqui pra fazer uma extração de gás. Ó, tem mais um robô chato. Então, ele só sossega depois que... Destruir todas... Toda a quantidade de cinco, mais ou menos. Aí, tem que colocar as tropas lá, né, mas... Pô, vamos botar um pouco mais de tempo pra gente desenvolver a base. Aí, eu vou fazer aqui o nível 3 do hatchery. Pra destravar todos os upgrades necessários. Aí, vamos... Já também, avançar um pouco aqui na... Na missão. Aí, eu vou fazer um pouco o espião da vida. Aí, eu vou fazer aqui os upgrades, né, de dois overlords. Pra ativar o modo detector. Aí, deixa meu colega matar aquele ataque. Então, beleza. Tá vindo aqui um robô aqui. Deixa eu mandar aqui minhas tropas. É... Vou ter que deixar ele matar cinco... Das minhas tropas. Então, beleza. Que matem. São os Erguilings de nada, então... Pode matar à vontade. Aí, tem uma missão especial, missão secundária, que tem que destruir umas... Umas unidades. Então, deixa ele fazer lá. Enquanto eu foco aqui na minha base secundária. Aí, é bom você focar em extração de gás. Que é um pouco limitado, né, com a Zagara. Aí, depois você pode focar no... No de mineral. Mas, primeiro, foco no gás. Eu vou fazer aqui alguns upgrades dos Benelins. De ataque, de defesa, dos Erguilings. Mas... O único que entrave é a entrada de gás. Pois mineral é até que estou tendo. Ó, agora vem mais um robô chato. Agora ele está matando em vez de cinco, são dez. Então, pode matar à vontade. Beleza. Aí, está vindo assim a segunda onda de ataque inimigo. Então, agora a gente já alcançou cem de tropas. Então, quanto a isso... De boas. A gente vai lá. Vamos destruir. Ô, louco. Deixa eu usar aqui o especial da Zagara. A gente faz a limpa aqui um pouco na... Na estrutura inimiga. Tem aqui algumas construções aqui embaixo. Então, eu vou aqui embaixo e destruir um pouco mais. Fazer a limpa. Aí, por aqui também tem alguns bunker inimigos. Então, também vou aproveitar e fazer a limpa da base inimiga. Que beleza. Que beleza. Então, dois urgs conseguem fazer assim a festa. Faz a limpa, né? Da base inimiga. Aí, tem algumas estruturas aqui embaixo. Eu acho que eu vou destruir eles. Ah, tem outra base aqui, né? Então, vamos destruir todo mundo. Matar todo mundo. Exterminar todo mundo. Exterminar todo mundo. Não tem excesso de minerais. Nossos alíos estão em combate. Nós... Aí, o terceiro ataque inimigo vai estar mais ou menos nessa região. Mas, aqueles dois heróis deles tem que avançar um pouco mais pra frente. Então, vamos primeiro fazer a limpa. A gente vai lá, deixa o cara avançar e a gente volta aqui novamente. E tem um robô chato, então... Ah, beleza. Ele conseguiu matar. Aí, vai vir aquela terceira onda de ataque inimigo. É, tá vindo assim de novo, conforme eu já previa, né? Já joguei assim muitas vezes, então já sei o que vai acontecer. Então, vamos... Oh, agora tá vindo tropa ferrada. Então, usei a skill especial da Zagara. Aqui vem as minhas tropas do espaço. Do espaço em sugeral. E... Foi de boas. Aí, tem uma outra base aqui, mas... Deixa eu primeiro... Matar esse robô aqui. Ou deixar ele matar 10 das minhas tropas. Oh, agora tem dois robôs. Pode matar o Zergling à vontade. Então, pode fazer a festa. É, até que o Mutation... Esse Mutation não tá assim tão difícil. Caramba, olha só o... Os Hydralisks do cara. Agora tem uma base inimiga aqui, então vamos fazer... A limpa... E destruindo aqui, acho que a gente já consegue matar... A gente conseguiu matar quase uns 90% da base inimiga. Então, nesse mapa, geralmente eu jogo mais com a Zagara. Com outros, assim, não dá tempo de você evoluir. Então, perde a graça. Então, acabo jogando com a Zagara mesmo. Caramba, mataram todos os meus overlords. Eu vou ter que fazer mais overlords. Os bad guys estão perdendo! Aí tem algumas estruturas um pouco aqui embaixo. Vou matar eles. Aí deixa eu pegar aqui os dois overlords. Converter pra detector. Não, não. É aqui embaixo. Tem mais estruturas por aqui. Deixa eu destruir. Bom, acho que destruímos quase toda a base inimiga. Ou todas as estruturas inimigas. E agora só tá faltando aqui a última onda que vai vir por aqui nessa região. Que eu tô passeando aqui com as minhas tropas. Mas pra isso você tem que avançar um pouco mais aqui esses heróis. Então, já tá quase finalizando. Já veio aqui o inimigo. Então, vamos lá matar. Eu vou ativar o módulo turbo da Zagara. E o especial da Zagara também. Com a superfaz que vem do espaço. Aí deixa eu usar aqui o especial do Dermany. E já terminou assim o jogo. O jogo assim não deu nem 16, 17 minutos de jogo. Então, é um mapa rápido. Não dá tempo de você evoluir muito. Então, por causa disso que eu não gosto muito desse mapa. Eu só jogo com a Zagara. Eu acho que eu vou tentar da próxima vez, quem sabe, jogar com o Han. Com o Han e o Horner. Talvez eu acho que também valha a pena jogar. Então, é basicamente isso. Eu acho que vou estar mostrando assim alguma coisa referente a upgrade de pontos no level masterizado. Então, vocês podem ver aqui. Que eu consegui o pau level. Eu pulei de 80 para 81. Então, eu consegui aqui um achievement. Eu vou assim, todos os level, todos os heróis masterizados que estão em laranja. Eu posso aumentar um atributo de um upgrade. Então, deixa eu colocar aqui no, clica no master. No Raynor, o que eu posso aumentar? Médico ou Mac Attack Speed. Então, eu vou colocar, vamos ver. Eu acho que eu vou aumentar do, do Mac Attack Speed. Não, do médico. Heal. Então, os médicos, eles vão curar melhor, mas mais rápido. O que mais? Tem Expedition Evolution, Prime Ability Damaging Attack Speed. Eu acho que eu vou aqui no Primary Ability. Velocidade de ataque? Não. Eu vou no Expedition. Aqui do Artanis tem Chrono Boost e aquela energia solar, né? Então, eu acho que eu vou no Chrono Boost. No Honey, eu vou colocar... Não, do Swan, eu vou colocar do Vespine Gas ou do Laser Bril. Eu acho que eu vou colocar do... Vamos ver, qual que vale a pena. O custo do Vespine Drone ou do Laser Drill? Qual dos dois, hein? Eu vou colocar do custo do... Daquele Drone, né? Que agiliza a extração de gás. Agora, esse aqui com a Zagara, qual que eu coloco? Daquele especial do espaço ou Intense in Frenzy? Eu vou colocar do... Daquele... Ataque... Que vem em Tropas Aéreas. Da Vorazum, eu acho que eu vou colocar do... Crono Boost. Eficience. E agora do Carax, que tem dois Chrono Boost, ou acho que eu vou colocar no Chrono Boost. E o último do Menski... Vou colocar um dos dois. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! Valeu!